E olha, um jovem foi detido pela polícia militar depois de uma perseguição ontem durante a noite. Um jovem de 18 anos de idade, sem identificação revelada pela polícia, acabou sendo encaminhado à central de flagrantes após empreender fuga com o seu veículo, um Corsa, desde a Avenida Valdemar Spranger, a Avenida das Torres. O motorista não obedeceu a ordem dos policiais que pediram para que ele encostasse e abusou da velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas que trafegavam pela via. O elemento só parou em frente à sua casa, localizada na rua Jacamo, Jacob e Batistela, no Jardim Planalto, zona norte da cidade. O veículo se encontrava em condições legais, documentação no nome do pai e do garoto, que não possui habilitação, e foi encaminhada à delegacia para as devidas explicações.